Presidente do Instituto do Meio Ambiente comemora desmatamento zero da Mata Atlântica em Alagoas. Um estudo realizado pela Fundação SOS Mata Atlântica, em parceria com o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, mostra que Alagoas zerou o desmatamento da Mata Atlântica entre 2018 e 2019. A gente fica muito satisfeito com esse resultado que o relatório apresentou, porque ele mostra Alagoas e Rio Grande do Norte como os únicos estados do Brasil que teve desmatamento totalmente zero. Então, isso é um resultado de um trabalho longo, que a gente tem muitos parceiros junto com a gente nisso, muitos projetos junto com a gente nisso, mas que o resultado a gente consegue observar. Foi zero desmatamento de Mata Atlântica e esse estudo é feito através de imagens de satélite e Alagoas segue se destacando com isso. Junto a isso, a gente chegou nesse resultado por muito trabalho. A gente criou muitas RPPNs, principalmente junto com o pessoal das usinas, a gente criou áreas de conservação no Estado, mantivemos o pulso firme nas unidades de conservação que já existiam e então o resultado aparece. E o resultado a gente considera muito bom e fica muito satisfeito em seguir sendo destaque nacional na área de meio ambiente. Por causa da pandemia, o atendimento presencial na sede do IMA está suspenso. Nesse tempo diferente que a gente está vivendo, que a pandemia trouxe, nos trouxe alguns ensinamentos e aprendizados. Um desses ensinamentos foi que o teletrabalho funciona muito bem. Aqui no órgão a gente manteve a fiscalização sem parar, o decreto do governador disse isso, mas todo o resto não podia mais trabalhar aqui. Então todo o resto foi trabalhar em casa e como a gente já estava 100% online, totalmente na rede, na web, foi uma transição final, um empurrão importante e eu digo que o IMA passou nesse teste, porque a gente, eu estava verificando, abrimos em torno de 600 processos no mês de maio, tudo online, tudo virtual, ninguém tendo que vir ao órgão, sempre os contatos virtuais, as coisas todas funcionando, licenças sendo emitidas, tramitações e pareceres acontecendo e apenas presencialmente a fiscalização, que não parou em nenhum momento, que segue sendo feita e que o resultado continua acontecendo. Para entrar em contato com o IMA, acesse o site www.ima.l.gov.br.